Oi, o foco é de corante. Aí o foco é de corante. Vamos ver. Oi, eu gosto minha roupinha, vou dormir, vou dormir em vez do poço, agora, três, vou passar com a sete dasbertas. Eu sou vossa de alguém pra cá. Carível isso, viu? E aí, parabéns! Tem, foco, vem! Tchau, tchau, tchau